A população está ficando de lado. O que o Gregório e milhares de pessoas fazem é a chamada... Fala pessoal, beleza? Samuel Valentina Ara, mais uma vez, graças a Deus. Dia 25 de maio de 2017, às 19 horas e 38 minutos, mais uma live tratando de temas livres, tá bom? Então vai ser uma live de temas livres. Não vou abordar assuntos específicos. Poderão perguntar tudo sobre canaricultura e é nóis. E eu vou ficar até umas 20 horas e 30 minutos. Beleza? João Ferreira, boa noite. Abraço de Portugal. Um abraço a todos aí. Portugal, Europa. Ligadão aí no CCUB. CCUB é internacional. Vocês estão achando que CCUB é só Brasil? Argentina, Paraguai, Portugal e por aí vai. Estados Unidos. Estamos avançando o mundo inteiro. Dominando o mundo. Vamos dominar o mundo. Pelo menos o mundo é canaricultura, né? Rafael Valeriano. Boa noite. O Rafael deve ser calminho, né? Valeriano. Você conhece, Rafael? É uma planta? É isso mesmo? Valeriana? Que é tranquilo, pra acalmar. Valerson, fala meu querido Valentim. Abraço. Evânio. Evânio de Natal, Rio Grande do Norte. Pessoal, eu vou ficar até as 20 e 30, tá bom? Então, vamos que vamos. Lembrando que quem tá assistindo agora pelo YouTube, não é uma live no YouTube. É uma live no Facebook do grupo Criador de Canais Unidos do Brasil. Vocês têm que entrar lá no grupo do Facebook, clicar em participar e poder acompanhar a live ao vivo. Só que eu salvo a live e mando pro YouTube pra vocês que ainda não tem Facebook ou não estão no grupo, poderem aprender. Tá bom? Faça essa gentileza aí, pra gente compartilhar o conhecimento. Márcio Costa, boa noite. Gostaria que dissesse algo sobre os vermelhos mosaicos de topete alemão? Bom, vamos lá. Na realidade, o que que acontece? Não é fácil de se encontrar, né? Um vermelho mosaico, um topete alemão com esse fundo assim, mosaico, bonito. Mas é possível, através de alguns criadores que têm acasalado, topete alemão com vermelho mosaico. Eu não sei exatamente, acho que eles estão pegando, não sei se eles pegam vermelhos claros, topete alemão, fundo vermelho intenso, fundo vermelho nevado, e acasalando com canário de cor vermelho mosaico. Aí, com o tempo, com alguns anos, algumas temporadas, vai se obtendo topete alemão com esse fundo de vermelho mosaico. Mas lembrando que o topete alemão é um canário de porte que acasala com canário de cor pra se obter topetes alemães para concurso, com a melhor genética. E ressaltando também que o topete alemão tem que acompanhar a mesma regra de acasalamento dos canários de cor. Se você tem um topete alemão fundo amarelo intenso, você vai acasalá-lo com a canário de cor amarelo nevado. É por aí, tá bom? Wesley, Buenas, Cascavel, Paraná, Tsi, Utiba, Wagner, Boa Noite, Fausto Oliveira, Boa Noite, Meus pés duros não querem comer farinhada. Obrigada, obriga-os a comerem farinhada, tire aí as sementes, quando você fechar o canário, lá pra 5 horas da tarde, deixa só farinhada e água filtrada. E só volta com as sementes lá pra 1 hora da tarde. E isso vai obrigá-los a comer e acostumarem, tá bom? Não é muito difícil, não. Elisson, boa noite, sou de Camacuã, Rio Grande do Sul, admiro muito o teu trabalho. Obrigado, Camacuã, ó, o primeiro cara que eu vejo de lá. Canaril do Canários do Dudu, boa noite. César Matheus, boa noite. Carlos Alberto, boa noite. Valentim, um forte abraço pra você. De todos os Piracicabanos, obrigado. No Rio de Piracicaba. Paulo Igor, boa noite. Elcio, boa noite pro Elcio. José André Dias, boa noite. João Ferreira. Lembra do comentário que coloquei há dois dias? Sobre os canários com chímel? Pode falar um pouquinho, dizendo o que é especificamente o chímel? Bom, esse chímel é caracterizado muito pelas névoas. Então, névoas, por exemplo, névoas em canários intensos. Não é interessante. Então, às vezes você compra alguns canários intensos que pode ter um pouquinho de névoas. Então, alguns consideram como chímel. E também o excesso de nevadismo em canários nevados, como formando aquela coleira, coisa nesse sentido. Não parei pra estudar especificamente sobre chímel, mas eu vou estudar especificamente. Mas o que eu sei até então de cabeça, nevadismo nos canários intensos e excesso de nevadismo nos nevados em determinada porção do corpo. Eu vou olhar direitinho pra depois eu falar com mais segurança sobre chímel. Vou até colocar aqui pra eu estudar depois da live, tá? Que aí eu falo sem chímel para nada. Já deixei aqui pra eu estudar. Diego Assis, boa noite. Valentinha, galera do grupo, boa noite. Asvaldo Câmara, boa noite. Samuel, você ainda coloca uma amoxilina pra evitar pinta preta? Sim. Ainda coloque. É o único preventivo que eu faço ainda pras fêmeas um mês antes da reprodução. 500 miligramas de amoxilina para 1 quilo de farinhada, tá bom? Um mês antes da reprodução. Vamos continuar. Pessoal, vou ficar até as 20h30, tá bom? Boa noite. Boa noite. Michael Araújo, boa noite. Valentim, manda um salve aqui. Araxá, Araxá. Um abraço a todos de Araxá, Minas Gerais. Paulo Igor, Samuel, como eu faço pra tirar filhotes vermelhos? Você vai comprar pais vermelhos. Elias Saveli, boa noite. Cabreúva, boa noite. Sou Elias, Samuel. Depois que o Adriano trocou as sementes pela farinhada, deu adeus a minha rinite alérgica. Graças a Deus, hein? Esse negócio de semente é coisa do passado. Agora mora. Farinhada, Araxá. Isso aí. Muito criador teve que usar e ainda usa máscara pra adentrar o canario por causa de poeira de semente. Esses pozinhos da semente. Foda. Pra que semente? Manda tudo embora. É farinhada, a área e água filtrada. É nóis. Danilo Meleza, boa noite. Boa noite. João. João tá chegando aí. Edson Joyce, me indica um bom remédio pra piúlio. Piolhaves. Olha lá no site comercialpenafim.com.br. Everson, boa noite. Renovendo os conhecimentos com você, meu fera. Valeu, Everson Brito. Romualdo, ganhei um casal de canários. Faz três semanas e meu canário ainda não tá cantando. Será por quê? Só a Fê me tá chamando. Aí fica difícil, né, cara? Tem que saber quando nasceu, quando passou a muda, como era tratado, se ele estranhou, se ele tá rouco, se ele é mudo mesmo. É difícil falar. João Ferreira, sabe ser hereditário? Sim. Com certeza é. Por isso que deve ser evitado, tá? Guilherme Miranda, boa noite. Amigos da live. André Neto, boa noite. Rafael Costas. O gatão. Rael Costa. O gatão. Quem tá me chamando de gatão aí, rapaz? Me dá uma ideia, criar canários em viveiro dá certo, com a higienização tudo certinho? Cara, eu não sou fã disso. Eu sou fã de você criar machos e fêmeas separados e só juntar quando for reprodução. Porque você ficar deixando macho e fêmea o ano inteiro no viveiro, muda, descansa, filhote, casalamento, não acho legal. Criar em viveiro só se você colocasse um tanto de fêmea no viveiro e os machos em outro lugar, tá bom? Tem uma dúvida, que mora em AP e queria fazer um viveiro. Cara, a não ser que você fizesse assim, machos e fêmeas só durante a reprodução no viveiro. Depois que acabou a reprodução, tira os machos, deixa as fêmeas com os filhotinhos e aí você vai manejando. Joia Dilso Leite, boa noite, Valente, boa noite. Adriano Santos, boa noite, boa noite. César Matheus, os filhotes trocam de pena após 45 dias de vida, é verdade? Em tese, a muda de ninho começaria com 3 meses, 90 dias. Então, no geral, são 90 dias de vida para começar a trocar aquelas penas, tá bom? 45 dias ainda, novinho, novinho, ainda está crescendo penas, troca ainda não. Wanderson Carini, o que é pinta preta? Estuda depois, Wanderson Carini, lá no Google, Proventriculite, tá bom? André Neto, sou novo, criador de Teixeira de Freitas Bahia, parabéns. Criatório SSM, boa noite, aprendendo muito com seus vídeos, seus conhecimentos, valeu. Anderson de Arassatuba, muito obrigado, Anderson. São Fabrício, boa noite, Valnir, não esquece aqui do Rio Grande do Sul, os rios, os grandenses. Guilherme Miranda, qual o tema da live? Tema livre. João, Antônio, qual é, qual é? André Refundini, boa noite, atleticano. Que atleticano, né? Quem que é atleticano aqui, Zé? Não fui eu que perdi para o Paraná ontem, não, Zé? Para, para, Paraná, para, para, para. Quanto você usa de amoxilina? 500 miligramas de amoxilina para 1 quilo de farinhada. Caio Matheus, boa noite. Matheus Nunes, Valentim, os canários de um amigo meu ficou esquelético, mas come já faz duas semanas. Pode ser que esteja com uma coxidiose crônica. Come que nem um doido, mas não absorve nada. Pede para levar um veterinário e um criador experiente para analisar de perto. João Peroba, Peroba, sei lá. Boa noite. Não acha que, infelizmente, muitos criadores caminham no sentido contrário à boa genética? Isso implica visando vendas, lucros e não contribuir para o conjunto da obra? Sim. Sempre vai ter, né, João? Sempre vai ter. Isso acontece. Lutar contra isso é difícil. Então, ao invés do pessoal melhorar a genética e tal, essas coisas, não. Acasala qualquer coisa com qualquer coisa, sai, vai vender mesmo, o negócio é dinheiro. Mas Costa, cara, hoje eu fiquei muito contente. Cozinhei ovos, tirei a gema, piquei os ovos, adicionei arroz cozido e a farinhada 200 bisupreme. Lembrando que cria o vermelho e o vermelho mosaic. Cara, coloquei nos comedores unhas, sumiu tudo. Resumindo, adoraram. Pois é, farinhada Biosupreme, 99,99% dos canários aceitam de boa. E se colocar a processada com ovo, melhor ainda. Paulo Igor, valeu, Samuel, de nada. Leonardo Soares Ricardo, canto lindo é bom para acro de traqueia? Não, canto lindo é só para gripes, algumas pneumonia, coisa simples. Acro de traqueia se trata com ivermectina. Wilco Oliveira, boa noite Valentim, Itaperuna aqui, posso pôr vermelho intenso com vermelho intenso? Pode, mas vai reduzir muito, né? Vai reduzir muito o tamanho dos canários. É melhor sempre para não fazer subproduto intenso com nevado. Matheus Nunes, alguém responde o que ele falar porque eu não consigo assistir. Nossa, duvido que alguém vai conseguir responder o que eu falar, Matheus, duvido, duvido. É tanta pergunta que só se tiver um cara... Rick Souza. Opa. Cadê Rick Souza, gente? Cliquei, fui lá e falei... Nossa, estão mandando pergunta demais, calma. Eu vou embora 8h30, hein? Tô chegando, Samuel. Rapaz, rapaz. Carioca fala assim, rapaz. Não sei se você lembra que meu canal estava tentando cantar e não conseguia. Estava cantando muito baixinho. Dei, vô, me é que deu certinho. Obrigadão, Samuel. Tamo junto. É nóis. Valeu, valeu. É nóis. Diego Assis, Valentim. Coloquei um casal de vermelho mosaico. Ela tá fazendo ninho, mas o macho não tá cantando. Mas eu vi correndo atrás. O macho não precisa de cantar pra fêmea, pra casar lá, não. Desde quanto que o canto é necessário pra casar lá? Nunca foi, né? Assista ao vídeo lá. Macho tem que cantar e fêmea tem que bater asas pra casar lá? Assiste lá depois, tá bom? Espero que tenha fecundado mesmo. Mas, gente, macho geralmente não canta contar com fêmea, não. Quase 10 anos criando, raros machos que cantavam com as fêmeas. Ficavam mudinho, mudinho. Não precisa. O pessoal tem mania de achar que macho tem que cantar pra casar lá. Leandre, boa noite, boa noite. Boa noite, Valentim. Tô aprendendo muito com suas lives. Obrigado de nada. Fabrício. Samuel, quais os perigos de superpopulação do canario? Sim. Disseminação de doenças. Ok? Principalmente porque muito bicho num espaço só. E se um tá doente, o espaço é pequeno, não tem corrente de ar, não tem nada aí. Os bichos pegam doença fácil. A questão da ventilação também. Muita gaiola no espaço pequeno, a ventilação também fica comprometida. Até mesmo iluminação, porque o criador enche até a janela de gaiola. Fica complicado demais. Mas eu penso que o maior problema da superpopulação é a disseminação de doenças, cara. E isso aí atrapalha na reprodução, é foda. Atrapalha na muda. Competição pelo alimento também. A superpopulação dá isso, né? Competição pelo alimento. Aí uns não conseguem comer, que tem uns canários mais alfas. Então eles dominam e os outros acabam morrendo por desnutrição. É foda. E o criador tem muito canário, não presta atenção nisso. Só os bichos vão morrendo mesmo. Davi, boa noite, boa noite. Tiago, boa noite. Como se trata a pata do canário com aquele grosseirão? Você fala o quê? Aquelas escamas? Passa trofordemim duas vezes ao dia e vai massageando. Aí sai. Seu Eli, não se esqueça de pensar na promoção das mulheres. É, tem que agitar mais essa mulherada aí, Seu Eli. Aí eu faço, tá bom? Aí eu, valeu Samuca. Vou fazer isso. Separar o macho da fêmea no viveiro que não tem espaço. Eu entendo, cara. É melhor. Não deixa o macho sempre com a fêmea fora da reprodução, não. Lucas Gomes, qual a proporção de amoxilina para um quilo de farinhada? 500 miligramas de amoxilina para um quilo de farinhada. Aloysio Gomes, boa noite, Valentim. Me tira uma dúvida. Estou com a canária chocando. Ela não sai do ninho nem para comer. E o macho está alimentando. Retira o macho, obviamente, né? Me disseram que eu tenho que retirar o macho. Lógico aí. A fêmea não precisa do macho, não, gente. Ela pode chocar e cuidar sozinha. Não precisa de deixar macho com fêmea, não. Fabrício, eu aproveitei que o leite ataca somente os filhotes dentro do ovo e quando recém-nascidos, ou ela pode com o tempo também matar a mãe e com a bactéria. Boa pergunta. Eu nunca tive um caso de mãe, mesmo nascendo filhote com provo ventriculite, que a mãe veio morrer por conta disso. Nunca vi. Parece que isso é transmitido ao filhote e ao filhote que sofre com isso, tá bom? Mas é interessante isso aí, sua pergunta. Nunca me fizeram. Cleber Marra. Samuel Valentim, boa noite. Minhas gaiolas têm aquelas saias. Ali pode proliferar piolhos e ácaros. E é melhor sem elas? Com certeza. Pode proliferar piolhos e ácaros nessas sainhas. A não ser que você lave sempre, né? E borrife produtos pra piolho, pra ácaro, que senão fica foda. Mas, Costa, cara, eu estou com uma fêmea que até já colocou o ufo. Como eu quero padronizar? Aí eu disse a ela, espere a época certa, estou certo. Você jogou pra sua fêmea e falou assim, Filho, você acabou de botar, mas eu quero padronizar de agosto a dezembro. Espere a época certa pra botar. E o que ela disse pra você? Ela falou, não? Beleza, é nóis, Queiroz. Pois é, cara. Se ela já tá botando aí, mano, ela vai ficar pronta mais ou menos, normalmente, oito meses, né? Então, a partir de agora, mais oito meses, possivelmente, ela fica pronta. Fique pronta. Fausto, cadê o Joelzinho? O Joelzinho tá lá, com a feminha, de boa. Joel... O cara perguntou de Joelzinho e logo embaixo aparece um Joel Dilson. Ai, meu Deus. Valentim, eu comprei dois canários dos Yorkshire's e eles parecem meio bobão, desengostados. É normal, normal. Eles são muito grandes e são meio bobão, mesmo. É diferente do raça espanhola, que é o menor canário de raça do mundo que nós temos aí. Pelo menos até onde eu sei que ele é muito esperto, muito arisco. Elias, a velha, Samuel, qual é o preventivo para peito seco? Em filhotes, perdi, sim, de branco. O preventivo para peito seco é higiene total. É limpeza dos puleiros, comedouros, não deixar ter contato com as próprias fezes. Fazer quarentena dos canários, dos novos canários que você coloca no seu plantel. Então, a melhor preventiva é higiene, tá? Não é bem medicação, é higiene. Mas se você quiser dar uma medicação, achando que vai ajudar, tem o Vetocoque, o Baicoque, o Aron, o Sidex-10, por aí vai. Coccinon. Fabrício, pessoal, eu não sou veterinário não, tá? Então, eu não sei quase nada de doença. Eu sou cruzão nesse negócio de doença. Samuel, a coisa das doenças... Ah lá, eu falo que eu sou cruzão no negócio de doença, o outro já vem perguntando embaixo. Samuel, quais as doenças podem ficar incubadas nos canários, vindo a se manifestar com força quando eles entrarem em uma fase onde fiquem mais sensíveis, tipo de mudipendo? Deixa eu ver se eu sei essa. Coccidioses é uma delas. A coccidiose, quando baixa a imunidade, ela aparece. Outras eu não sei. Mas a coccidiose é a mais comum. É a que eu lembro aqui e também é o que eu sei, né? Oswaldo, Samuel, mais uma vez eu te pergunto. Você faz a prevenção de coccidiose micoplasmose? Não, higiene total no meu canário, nas gaiolas, na alimentação. Essa é a prevenção, na realidade. A prevenção é desde quando nasce, com higiene, aquela coisa toda. Não ter contato com as fezes e fazer quarentena dos novos canários que adentram o meu canário. O único preventivo que eu faço é só para proventriculite. César Matheus, qual o problema em dar cova para os canários vermelhos? Porque a cova tem carotenoides, zeaxantina e luteína. O vermelho só tem que ter o carotenoide de cantaxantina. Então, para que você vai dar cova para o vermelho que está pigmentando se você quer ter um vermelho mais puro? É incompatível, sacou agora? Não é só cova, é qualquer folha verde, qualquer produto que tenha carotenoide, amarelo, laranja, dourado. Tiago, quantos meses o canário belga desenrola o canto? 180 dias, normalmente. 6 meses. Guilherme Miranda, eu estou começando a criação de canários e tem dois casais de mosaico amarelo? Não, amarelo mosaico. Não existe mosaico amarelo. E usa farinhada 2.0 amarela. Preciso colocar alguma coisa para alimentar os amarelos? Mais nada. Somente a 2.0 amarela, areia e água filtrada. Se quiser colocar clara de ovo processada na 2.0, pode também. Kessy Marques, posso botar branco dominante com amarelo nevado? Só uma correção. O dominante é DO, tá? A sigla. Então seria BRDO com AMNV. Amarelo nevado. Sim, é o acasalamento mais aconselhável. E o com? Boa noite. Intenso com intenso? Pode? Pode, mas vai reduzir o tamanho dos seus canários. Vai nascer muito subproduto. David de Ângelo. Boa noite. Fala um pouco sobre o vomec puron. O vomec puron é para animais grandes. Bois, cavalos, caprinos, ovinos. Então é cabuloso. Não é para pássaros. Só que diluído pode ser dado aos canários com acro de traqueia. Ou com piolho também. Porque piolho é um parasita e é para parasita e vermes, né? E vomec é para parasitas e vermes. João Ferreira. Sei que não existe regra, mas é comum variar a quantidade de ovos da primeira para a segunda postura? Cara, eu não vou dizer que é comum, mas isso acontece demais. Tem fêmea que na primeira postura bota dois, na outra bota cinco, depois volta e bota um. Então pode acontecer, independente da alimentação das suas aves, do estresse, da genética, da evolução do aparelho reprodutivo. Tante coisa. Ainda bem que você falou que não é regra. Tudo pode acontecer. E eu sempre falo isso nos meus vídeos, nas lives, no grupo. Tudo é possível. Ó, escrava isaura. Romualdo. Eu comprei o ninho hoje. Já posso colocar para a fêmea? Ela está pronta? Se ela não estiver pronta, não precisa não. Fabrício. Samuel, os canários podem acumular gases no seu intestino? Se sim, são eliminados nas fezes. O acúmulo de gases não seria algo natural. Indica alguma doença na alimentação. Cara, eu estava lendo se os pássaros acumulam gases. Eu não lembro qual foi a conclusão que eu cheguei, cara. Aves. Eu estava lendo isso, cara. Ah, foi a que achei, achei. Pássaros peidam. Quer ver? Era essa matéria que eu estava lendo aqui de uma ornitóloga americana. Vamos ver aqui. Estava perguntando se as aves soltam pum, né? Ela fala que não há registro científico sobre isso. Sobre um peido de uma ave. Que a única exceção foi em 1965, do ornitólogo americano, Richard S. Gaffens, que após passar o inverno de 1963 pacientemente olhando a cada movimento de uma família de gaios azuis em seu ninho, um dia notou que o cocô veio acompanhado de um gás branco visível. As fezes escorreram ao chão, enquanto o gás flutuou paralelo à cauda levemente levantada e se dissipou rapidamente no ar. Mas o mais provável é o que Richard viu que não se passava apenas de vapor de água. O mesmo que percebemos na nossa respiração em dias muito frios. Afinal, puns costumam ser visíveis e os cientistas não mencionaram nenhum odor. Então, não há registro científico de gases, mas a fermentação no intestino das aves, com certeza há. Agora, se elas soltam gases, aí acho que não tem estudo concluindo isso, tá? Gustavo Brasil, boa noite, Samuel. Tudo beleza? Beleza? Segue minha dúvida. Como administrar a moxilina e a estatina na papinha dos filhotes? É preciso? Tem que ser só moxilina ou pode ser clavulinato? E a quantidade? Parabéns pelo seu trabalho. Nu que estão te perguntando. Cara, só se esses filhotes nascerem com pinta preta, com probentriculite. Aí sim, eu não sei a quantidade de inestatina, se são duas gotas, três gotas, por um pouquinho lá, não sei quantos ml, nunca fiz isso. Todos os filhotes que eu tive com pinta preta acabaram morrendo porque eu nunca tinha feito esse manejo. Aí depois que eu comecei a dar a moxilina antes da reprodução para as fêmeas, nunca mais eu tive filhote com pinta preta. Então eu nunca precisei de misturar moxilina e inestatina para filhotinho. Apenas faço esse preventivo para as mães. Tá bom? Criatório, SSM. Qual dica você tem a dizer sobre esse canal de fator vermelho? Bom, a dica é evite qualquer alimentação que tenha carotenoides amarelos, como zeaxantina e luteína. Gema de ovo também é legal evitar se está pigmentando, se vão para concurso. Para quem cria, para concurso, os filhotes ficarem em um ambiente um pouco mais escuro. Não a escuridão total, mas menos escuro do que o normal, para que a pigmentação fique melhor. Não expor os canários com fator vermelho ao sol e durante a pigmentação, para quem quer concurso. E cantaxantina da DDSM, da BASF, de 10 a 15 gramas de cantaxantina para um quilo de farinhado. É o que está me vindo aqui à mente. Ricardo Belga, beleza, Valentim. Estou fornecendo sementes e farinhado de CC2030. Apenas isso é suficiente para a intervenção? Deu fornecer geloco? Cara, apenas a CC2030, areia e água filtrada, já seria suficiente, né? Você está dando sementes e está ultrapassando o que seria o suficiente. Você não precisa nem de dar sementes. Sueli falou que vai agitar. Michel Lima, boa noite, Valentim. Obrigado pelas dicas. Você é o cara. Abraço. De nada. Matheus Ferreira, qual é, mano? Beleza. Matheus, fazer o curso, mano. Bora depositar os R$100 aí. Quem é de Belo Horizonte, região metropolitana, bora fazer o curso dia 10 do 6, R$100 apenas. Canários de cor. Pedro Henrique, Valentim. Canário frisado, sua casada com outro frisado? Sim, é um canário do grupo de porte, especificamente frisados, que geralmente se acasalam com frisados. Agora é o seguinte. A gente tem que saber qual frisado também para você fazer o acasalamento certo. Porque se não você pega um frisado do sul, quer cruzar com um frisado parisiense, ambos são frisados, mas não são da mesma raça. Aí vai nascer pé duro. Ademir Simão. Amigo, diz para mim o que eu uso para eliminar essa doença que dá no pezinho deles. Que doença que é? Você tem um diagnóstico? Porque pode ser um tanto de coisa, velho. Até algo cabuloso chamado boba viária que mata todo mundo e passa para todo mundo. Então é difícil falar sem saber o diagnóstico. Sérgio, Luiz, chegou o Fabrício e Samuel. Como é o processo de contaminação das fêmeas para ela adquirir proventriculite? E será que só mata filhotes por ela ter uma resistência mais baixa, ser mais sensível? A causa da proventriculite, cara. Eu vou ter que parar para estudar. O surgimento da proventriculite. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. A causa da proventriculite. Aves. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa científica aqui, cara. Diz que é uma doença que foi descrita em 1980, mas a sua causa permanece desconhecida. Puts, então como é que eu vou saber? Meu Deus! É uma bactéria de grande dimensão que eles não conseguiram nem identificar, mas confirmaram que ela causa doença, né? Então, o que que acontece? Não se sabe aqui, pelo menos pelo artigo que eu estou lendo aqui, não se sabe a causa da proventriculite, como que se adquiriu isso, tá bom? Então, complicado. Então, nem eu vou saber, a gente pode depois discutir isso aí. Fabrício e Samuel, pode acontecer de, na reprodução, a fêmea se interessar e ela quer querer partir pra cima pra seduzir o macho ao invés do contrário? Cara, esse comportamento eu nunca vi. Porque, vamos supor que o macho chega perto dela e ela tá super pronta e ela abaixa, ela curva, né, o dorso e levanta a cloaca. Se o macho não fizer nada, pelo menos, se algum dia eu vi isso no meu canaril, ela apenas ignora e vai pra outro canto, ou fica quietinho no puleiro. Agora, dela ter feito isso, o macho não ter feito nada e ela ir pra cima, não. Ou o macho tá de boa, ela ir pra cima querendo cruzar, também não dá pra saber. Que eu já vi fêmea ir pra cima do macho, sim. Agora, se era com vontade de cruzar, ele não quis, aí é complicado. Marcos Leandro, boa noite. Posso acasalar macho com duas fêmeas? Pode sim. Anderson Samuel, boa noite. O que leva o canário a puxar as penas das costas? Canário macho, cara? Porque, assim, no geral, ácaros de pena, piolho, isso aí é foda. Fêmeas, às vezes, puxando penas, também pode ser sinal que ela está pronta e querendo formar ninho. Então, varia muito, cara. Edson, sei lá, todo mundo, quando chega a minha pergunta, você pula. É porque não apareceu pra mim. Alguém pode colocar a pergunta da Edson Joyce aqui? Porque não tá vindo a pergunta dele no meu celular. Canário Batista, pessoal, vou embora às 20h30, tá? Canário Batista, Samuel, posso criar filhotes sem dar papinha, somente fornecer farinhadas? Sim, 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 sim. Joelson, boa noite, live sobre jaspe? Nosso Deus, vou ter que aprender muito ainda pra falar sobre jaspe. Jaspe é novidade pra mim aqui no estudo. Aí eu tô nos... Mas um dia sai, hein? Boa noite, Samuel, sou seu fã, cara. Suas lives têm sido de muita utilidade pra mim, parabéns, amigo. Obrigado, eu que agradeço. Fabrício, Samuel, por que os raios solares acabam desbotando a plumagem dos canais vermelhos? Qual o processo que acontece nas penas dessa reação? Bom, eu não sei te falar especificamente, mas aquele calor produzido pelos raios UVs, UVAs, aquilo acaba queimando a pena. Aquela exposição acaba queimando a pena. E esse queimar a pena faz com que se desbote, fique aquele aspecto queimado da plumagem. deve ser por conta aí da temperatura, não do raio solar em si, mas aquela temperatura que está no raio solar, que eu não sou cientista, eu não sei muito bem explicar tecnicamente. Mas até onde eu sei que a literatura não tem nada sobre isso, quando você vai estudar sobre canários de cor, você pode pegar DVDs, pegar artigos, artigos, livros, só fala assim, não exponham canários amarelos e vermelhos ao sol quando estiverem pigmentando, porque eles botam. Mas não fala por quê. Então eu imagino que é o aquecimento, é o calor, que por estar pigmentado não é uma pena natural ali, porque tem pigmento que constituiu a cor daquela pena, possa desbotar por conta disso. Tá bom? Sueli, live ao som da escravizaura. Olha lá, escravizaura ao fundo lá. Ela está casando, gente. Elcio, a moxilina é um comprimido por quilo, somente um mês antes da produção? Sim, sim. 500 miligramas de moxilina para um quilo, especialmente para as fêmeas. Ou 250 miligramas de moxilina para meio quilo, ou 125 miligramas para 250 gramas de... E eu não sou bom em matemática, não. Kathleen. Boa noite, Samuel. No caso, o canário tem que tomar banho de sol, mas se estão acasalando, é aconselhável mexer. Sou seu fã. Forte abraço, Leandro, de Buritama, São Paulo. Enquanto está acasalando, você não pode tirar a gaiola nem do lugar, gente. Pelo amor de Deus. Nem pôr água para tomar banho, nem pôr para tomar sol, nem vento, nem chuva, nem trovoadas na cabeça, nem nada. Deixa a gaiola quieta lá. Pelo amor de Deus. Tá bom? Ah, Valentim, mas eu já li que pode colocar banheira de água filtrada para a fêmea que está chocando. Se tiver 200 milhões de graus dentro do canaril, é lógico, aí a umidade é muito baixa. Aí o que você tem que fazer? Melhorar a umidade e a temperatura do seu canaril. Ao invés de você ficar pondo banheira. Não vai adiantar nada a banheira. Não vai fazer milagre, não. Roger Félix, Samuel, canários e cenouras, eles se incluem na raça de cor? Não. Não, não. Cenoura para nós é pé duro. Agora, um canário vermelho sem tanta xantina pode dar o aspecto de cenoura, né? Mas não tem essa nomenclatura cenoura. Para nós é vermelho. César Tigrão, qual o melhor ninho a ser usado? O ninho Cristino encontrado no site comercialpenafirme.com.br É o ninho que não é o melhor, é o que eu gosto. Eu uso já há 253 mil anos. Tem a base fixa e você consegue retirar o ninho. É muito bom, resistente, dura mais ou menos uns 300 anos. O Elton Souza, comprei um canário vermelho mosaic que ele é muito arisco. O que fazer? Canário muito arisco. Isso está na personalidade dele. Mas você pode mudá-lo de lugar, colocar perto de outros canários, colocar perto de você de vez em quando. Por exemplo, você está na mesa sentado aqui, na cadeira, põe ele na mesa do lado, fica olhando para ele. Pode ser que ele acostume, pode ser que ele nunca acostume. Romário Batista, Romário. Boa noite, governador, Rio Grande do Norte. Olha o Joelzinho cantando, velho. Nossa, Deus, a luz da cozinha está acesa, está cantando para a fêmea até agora. André Monteiro, boa noite. Davidson, boa noite. Rafael. Rafael Aparecido, boa noite, Samuel. Posso acasalar cobre intenso com vermelho intenso? Pode, mas vai dar CP duro. Davidson Castro, cheguei chegando. Mirielma, Samuel, meu canário está em muda há três meses, desde lá no cantor, mas é normal. Muda três meses? Caraca, muito tempo para uma muda, geralmente uma muda normal dura, dura dois meses. E pode ser que tem canário que saia da muda e não cante. Aí você assista lá, Mirielma, Samuel Valentim, porque o canário macho parou de cantar depois da muda. Lá eu explico. Leandro Ama, boa noite a todos. Fabrício, Samuel, canários também podem ter fraturas no bico? Você sim como tratar. Ah, pode, cara, pode bater o bico, pode, sei lá, bruscamente, né? Agora, fratura de bico, nunca li, nunca estudei sobre como tratar fratura de bico, mas não seja por isso, né? Não é à toa que eu sempre tenho um Google na minha frente para ver alguns artigos. fratura de bico, nunca tive casos desses. Eu já tive casos de que dedinho quebrado, o máximo que eu tive no meu canário. Fratura, bico, pássaro. Fratura de bico, olha que legal, vê muito em papagaio, em psitacídeos em geral. fraturas e traumas, cirurgias, bico de calopsita, que legal, velho. É doido demais, né? Legal. Nossa, eu tô vendo aqui o pessoal até fazendo um colando mesmo, assim, colando, tipo um super bonde, e colando, e... E o quê? Ah, tá, passando uma lixa. Por exemplo, quebrou o bico ao meio aqui, a parte de cima. Aí passou uma colinha, colou o bico, e pra afinar também, passou assim, tudo bonitinho, raspou. Legal. Muito bom. Márcio, estou atrasado, mas eu tenho. Valeu, Samuel, são as dicas, meus canários agradecem. De nada. Fabrício, Samuel, você acredita que a genética dos canários de fator pode evoluir a tal ponto, dispensando o futuro de Canta Xantina pra expressar o vermelho potente? Boa pergunta. Acredito que não, velho. Acredito que pro canário nascer vermelhão mesmo assim, seria muito difícil. Isso é só com... Por mais hibridismo que tenha ocorrido, parece que os canários aí de fator não pegariam isso aí não. Eu acredito que possa nascer o canário todo negro, todo negro, sem expressar nada. Nem amarelo, nem verde, nem canela, nem vermelho, nem nada. Canário pretão mesmo. Agora, nascer vermelho sem precisar de Canta Xantina, acho que não vai acontecer não. Já me disse, seria legal, né, velho? Léo Rosa, boa noite, meu caro. Estamos aqui na minha cidade, presidente prudente de São Paulo, saiu um noticiário que eles estão apreendendo aves, assim como canários também. Sendo apreendido, leva multa de 500 reais para o canário. Essa notícia procede? Não procede. Canário belga é considerado doméstico, tá bom? Então tem portaria do Ibama dizendo isso. Então não pode multar quem crie canário belga, pelo amor de Deus. Se fizer isso, eu entraria com danos morais, entraria... Nossa, acabaria com os policiais, acabaria com o Ibama, acabaria... Eu ia no Faustão, eu ia no Ratinho, eu ia... Eu ia pra Brasília, eu ia... Nossa... Já me não, cara, os policiais chegam na minha casa aqui, pegam os meus vermelhos, vão multar 500 reais cada um. Tipo achando que os vermelhos têm que ter registro. Puts, grilo. Nossa, vai começar a dar tiro. João, você acha a ração de estrusar dispensável? Sim. Pra mim, indispensável seria a farinhada. Joelson, boa noite, Valentim, galera da mata de São João, Bahia, Elivelton, do Coroa, Rian e Joelson. Isso aí, galerada toda, bateria 10%. Vou ficar mais 15 minutos aqui, deixa eu segurar aqui. Leandro, Samuel, tem uma fêmea cobre marfim intenso. Ela veio de um cruzamento de cobre intenso versus cobre mosaico. Provavelmente o macho é portador de marfim. Correto? Cobre marfim intenso. Sim. Então, gostaria de saber qual o macho ideal pra passar nessa marfim. Seria um macho marfim nevado? Sim. Pode ser. Ou se não, é um macho nevado, sem marfim. Tá bom? Um clássico mesmo, nevado. De boa qualidade, tá? Pra você ir apurando. Fábio Júnior, a CC2030 é cheia de pedacinhos de féculas. Pode ser batida e triturada? Pode. Seus canários aceitaram comer como uma farinha pura, sim. Tem muitos canários que não vão aceitar, né? Que já acostumaram com os floquinhos. Sandro, boa noite a todos. E lembrando que todos que forem de Lagoa Santa, Santa Luzia, Vespaseando, Venda Nova e Confins ainda tem vaga no meu carro. Pessoal, vai ter o curso no meu canario dia 10 do 6 sobre canários de cor. Ainda tem vagas. Aí o Sandro, Larissa, tá fazendo aí uma gentileza de dar carona pra galera que foi de Santa Lagoa Santa, Santa Luzia, Vespaseando, Confins e Venda Nova pra vir ao meu canario. Tá bom? Então, conversem com ele aí, Sandro, Larissa e aproveita. Marcos Leandro, boa noite Valentim. Posso acasalar um macho com duas fêmeas? Sim. Eu já respondi as perguntas. Sim. André Parato, adoro assistir suas lives, sempre é bom, motivante e enriquecedor. Obrigado. Dá um tchau pra galera aí, pai. Tchau, galera. Kleber, os machos podem alimentar-se com a fagiliana misturada com a boxelena? Pode. Mas se você quiser separar um pouquinho de farinhada só pras fêmeas, o ideal é pras fêmeas, tá? Não precisa pros machos, não. Lindomar, boa noite, Samuel. Entro na live agora, gostaria de saber sobre acro de traqueia. Estou perdendo o canário, super reprodução, apliquei alax, vomec, nada. Pode ser que você já tenha curado, véi. Pode ser que sejam sequelas que ficaram. Porque vomec é o mais forte pra acro de traqueia. Então, se após doses de acro de traqueia, doses de vomec ele ainda continua rouco, muda, alguma coisa, é porque vai ficar assim pro resto da vida, tá? Pode ser que já perfurou a traqueia dele, os acros já perfuraram. Aí tem como remediar, não. Fica assim o resto da vida. Mas leve a um veterinário para dar um diagnóstico melhor. Eu não sou veterinário, então não confio muito no que eu falo. Eric, boa noite, Samuel. Nos águas dos vermelhos mosaicos existe linha fêmea e linha macho? Não. Apesar que você pode orientar esses acasalamentos. Mas linha macho e linha fêmea são para os lipocrômicos com e sem fator. Amarelo mosaico, vermelho mosaico. Kathleen, Samuel, você sabe dizer quanto tempo leva a canária começar a levar os filhos de juta para o ninho? Obrigado. Não, isso aí não tem como. Isso aí é de cada fêmea. Tem fêmea que nem pega fios de juta. Já bota sem fios de juta. Então, essa pergunta aí, ela é invariável. Não dá nunca para ter certeza. Leonardo Soares. Samuel, ouviu dizer que o Ivomec pode deixar o canário estéreo. É isso? Alguns que dizem uma esterilidade temporária. Então, se for para tratar o canário, trata ele com o Ivomec e dá pelo menos uns 15 dias ou 3 semanas para depois colocar para reproduzir. ou um mês de diferença. Fabrício, Samuel, assim como tem o Urucum, será que um dia surgirão uma mutação semelhante canário amarelo? Já existe, Fabrício. Já existe canário amarelo do bico amarelo. mas é surpresa. Mirielma, Samuel, meu canário está de muda há três meses. Eu já respondi isso aí, Mirielma. Eu falei que o normal seriam dois meses e eu falei para você assistir o vídeo. Samuel Valentim, por que o macho parou de cantar depois da muda? Rodrigo Fontoura, boa noite, Valentim, boa noite, Jefferson, boa noite, Valentim. Estou, estou, qual tipo de areia? Não, qual tipo de areia serve para dar aos canários? Aquela areia que você compra em casos de ração especial para aves, tá bom? Comprei três casais com Edson, indicado por você na feira, obrigado, valeu, de nada, tamo junto. Geralmente, areia dolomita, mas procure uma areia para aves, tá bom? Vamos lá, Sueli, usa o ninho, já 253 mil anos, tá velho? Ué, estou velho, mas cheio de antioxidantes no organismo, a cara da menina, felizinha, que isso, nem parece que o cara tem 53 anos. Nelson Freire, tudo de bom, Valentim, valeu, Everson, exposição João Pessoa na Paraíba, aberto ao público nos dias, 3 e 4 de junho, tá aí o recado, Everson. Fausto, mostra o geozinho, ô mano, mostra depois, ele tá lá na cozinha, na gaiolinha com a fêmea, tá bom? Paulo Igor, Samuel, como fazer a farinhada caseira? Não sei, não recomendo, porque melhor comprar a farinhada industrial. Se não tem na sua região, www.comercialpenafirme.com.br Marcio Santos, boa noite Samuel, posso cruzar branco com fêmea e topete alemão? Se o topete alemão for branco ou amarelo, você pode usar com branco para nascerem as cores padrão, tá bom? João, sempre resolva essa questão, canário arisco, pegando uma vez por dia, segurando aos poucos, uns minutos, fazendo cafoné, 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 repito, até ele perder o medo. tá aí o maninho do João. Vamos lá, mais nove minutos, tô indo embora. É, Berton, olá, Valentim, boa noite, boa noite. André Monteiro, Samuel, como eu faço para comprar dessa sua farinhada que você coloca para os seus canários? www.comercialpenafirme.com.br ou www.biosupreme.com.br Reginaldo, boa noite, gostaria de saber se o filhote belga, rolha, rolha, que belga é isso, mano? Aprende a cantar com belga comum, isso pode interferir. Belga rolha? Meu Deus, o que é belga rolha, gente? Me explica. Tim Pereira, Samuel, posso dar areia comum de... Cara, você pode pegar areia, passar no forno, limpar, lavar, passar no forno e fornecer, porque areia, sim, pode vir com muitos vermes, aí seu bicho vai morrer. Davidson, Davidson, Samuel, a respeito do uso do vinagre de maçã na água, no banho de escana, posso usar o... os dias. Uma vez por semana, se for para banho, né? Uma vez por semana, duas vezes na semana, no máximo. Fernando, Samuel, beleza, boa noite, estou dando giló e maçã para meus canais, tem algum problema? Desde que não tenha agrotóxicos, estejam limpos, não tem problema. Um salve para Osasco. Fabrício, Samuel, misturar 2.0 Biosupreme com a farinhada branca da Biosupreme, as duas no meio, meia a meio, desbalancearia demais? Sim, sim, jamais misturem farinhadas. Thiago Neves, boa noite, jovem, manda um salve para a galera aqui de Valparaíso de Goiás, vários criadores aqui satisfeitos com as suas dicas, manda muito bem. Muito obrigado a todos aí de Valparaíso de Goiás, beijo no coração aí, valeu, Jefferson Dantas Valentim, não consigo saber quando vai chegar as suas lives. Cara, eu sempre divulgo horas antes no CCUB, então quando vocês quiserem saber quando eu vou fazer a live, é só estar no CCUB e acompanhar, porque eu sempre coloco assim duas, três, quatro, cinco horas, dez horas antes. Fabrício, como tratar os canários com o intestino preso? Ah, ah, sei lá, da mamão, é mesmo, tem criador que dá mamão mesmo para o passarinho, velho, soltar o intestino. Cara, couve, parece que folha verde ajuda nisso aí. Não sei exatamente, não sei. Vou dar uma pesquisada aí, cara, intestino preso, aves, porque tem remédios, mas é melhor alimento natural do que remédio, né, pô. Marcelo, boa noite, boa noite, Fabrício está mandando abraço ao Sr. Geraldo. Fabrício está mandando abraço ao Sr. Geraldo. Obrigado. Agradeceu. Seda Matheus, couve para os vermelhos fora da época de produção, pode? Pode, pode sim. Ricardo Matheus, mas Ricardo Martins. Samuel, posso juntar fêmeas e filhotes na mesma voadeira? Sim, desde que os filhotes não sejam muito, muito novos, porque senão as fêmeas não vão deixá-los comer, eles vão acabar morrendo de nutrição. Marcio Ceolini, Samuel, fale oi para minha filha Ana Carolina, sua fã. Ana Carolina, você está me vendo aí, Ana Carolina, você está me vendo, Ana Carolina, né? Beijo para você, Ana Carolina, eu que sou seu fã. Depois, peço para o papai para tirar uma foto com você, põe lá no grupo para a gente curtir, tá bom? Windez, salve salmuca, salmuca, eu que falei salmuca. Tem uma pergunta, posso colocar, começar a acasalar meus canários em junho, estão todos quentes? Eu fiz uma live ontem sobre isso, foi ontem ou anteontem? Fiz uma live sobre isso, qual o período de reprodução dos canários? Assista lá no meu canal, eu falei sobre isso. E tem também um vídeo que eu fiz, Samuel Valentim, posso acasalar os canários o ano inteiro? Também tem esse vídeo. Rafael, Valentim, eu nunca usei Ivomec, como usar? Cara, peça um veterinário para te ajudar, porque eu compro o Acaricida, que é o Ivomec diluído, com o veterinário de Belo Horizonte, aí fica mais fácil. Agora, Ivomec puro assim, uma gota, uma seringa de insulina, cabuloso. Peça alguém experiente para te ajudar aí pessoalmente. Fabrício, Samuel, depois de quanto tempo devo trocar as velas do filtro para manter uma água potável meus canários? A recomendação é a cada 180 dias. Faltam 5 minutos para eu ir embora. Rogério Oliveira, boa noite professor, boa noite. Carlos Neto, intestino preso, recomendo passar azeite de oliva extra virgem na couve, isso resolve. Use, sempre deu certo. Foi o que eu imaginei, a couve, mamão também seria, mas é mesmo, o óleo cara, é mesmo, legal. Ou se não colocar na farinhada, óleo na farinhada, que pode ser banha de porco, óleo de coco, até um pouquinho de azeite na farinhada. É uma ideia boa, valeu. Éder Garcia, boa noite, Samuel, boa noite. Fabrício, Samuel, você poderia comentar algo sobre o envolvimento das crianças na canaricultura? Com certeza. Vamos lá. Canaricultura, não é só para adultos, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para qualquer classe, qualquer idade, qualquer condição social. Especificamente para as crianças, eu acho muito interessante, porque cuidar do passarinho, limpar a gaiolinha, colocar comidinha, aguinha, isso traz um senso de responsabilidade às crianças. crianças, então já ajuda na sensibilidade, na responsabilidade, no amor aos animais, faz a criança, ela ter até um melhoramento intelectual, não é isso? Memorizar certas coisas, um desempenho de uma atividade que possa aprendê-la, que é uma atividade boa, canaricultura é uma atividade excelente para as crianças. Imagina a criança que gosta de passarinho, que quer dar aguinha, que quer dar covinha, que quer dar maçãzinha, isso é muito legal. Isso torna as crianças mais sensíveis, aquelas crianças que ficam só no celular, você põe para criar os passarinhos, vai deixá-las mais amáveis, então quem tiver filho, sobrinho, sei lá, vizinho, ajude-os a criar canários, vai fazer muito bem a saúde, e a mentalidade, e a formação dessas crianças. Jefferson, valeu, obrigado pela atenção, estou aprendendo muito com você. Gostei muito dos seus vídeos, manda um alô aí para Jamacaru, Ceará. Um abraço a todos, a Jamacaru, Ceará, e para o Jefferson Dantas. Eduardo Jorge, boa noite. Valentim, boa noite. Whindersson Elias, intestino preso, óleo de mamona. Está aí uma dica do Whindersson. Heliberto Machado, Samuel, boa noite. Samuel, você ainda recomenda a cortação de espelhas em volta à cloaca? Sim, e sempre recomendarei para qualquer raça, e para qualquer pé duro. Está bom? Sempre, sempre, o Joelzinho está lá, com as penas cortadas, a fêmea dele com as plumagens cortadas, tudo em volta à cloaca, com o rabo da fêmea cortada 70%, sempre, cara, faço isso. Pode ser canário intenso, com as penas mais curtas possíveis, eu corto, eu faço, não tem jeito. Fernando Daiane, posso colocar mosaico com vermelho intenso? Não é um padrão, né? Mas se você quiser colocar para tirar filhote, sim, mas não é padrão. João, por que nossos canários perdem na qualidade para os que existem no exterior? Não é bem assim não, cara. Nós aqui da Canaria Cultura Brasileira estamos bem avançados, tá? Então, recomendo você ir ao Campeonato Brasileiro desse ano, lá em Itatiba, São Paulo, para você ver a qualidade dos nossos. muitos criadores do exterior vêm comprar canários com a gente. Então, brasileiro, tá foda na Canaria Cultura aí. Leonardo, Samuel, minha canária parece que tá sempre com uma casca presa no bico, fica botando a língua para fora, que pode ser. Cara, leve um veterinário, um criador experiente para ver de perto. Não, não tenho noção. Cara, eu tenho uma linha de expressão aqui, olha. De tanto eu ficar fazendo isso aqui, ó. Aí fica a linha. Au! Arthur, boa noite, mestre. Uau! Heriberto Machado, de Matos Machado, obrigado de nada. Vamos lá, pessoal, tem mais um tempinho aí. Vambora. Já li tudo. André Monteiro, minha fêmea tá obeso, o que eu faço? Uma farinhada de boa qualidade, areia e água filtrada, que com um mês ela emagrece e fica legal. Olha quem vai casar com a Isaura lá. Bonito pra caramba, olha. Olha lá, a Isaura tá chegando, meu Deus. vamos ver novela, né, gente? Vocês não estão mandando pergunta? Mandaram agora. Claudio Corrêa, boa noite, Samuel. Comprei uma estante com 10 gaiolas criadeiras. Posso deixar o casal se vendo? Só separado pela grade? Cara, se eles estiverem prontos, sim, se não estiverem, não deixa ficar se vendo, não. Coloca a chapa cega, tá bom? Sussimone, Iveira. Isso, Sussimone. Boa noite, Samuel. Manda um alô pro Yuri, meu filho. Oi, Yuri. Você tá jóia, meu amigo? Um alô pra você, Yuri. Grande criador, Yuri. Depois tira uma foto com o Yuri e publica lá no CCUB pra gente curtir. Fernando, quanto tempo posso tirar os filhotes dos pais? 30 a 35 dias desde que eles estejam comendo sozinhos. Marcelo Biranda, boa noite a todos. João Lucas, boa noite. Arthur, como saber se o macho tá pronto? Só se assistiu o vídeo Samuel Valentim, qual o momento certo para o acasalamento dos canários? Lá eu ensino. Fábio Gonçalves, quanto tempo em média vive um belga? De 10 a 12 anos. De 8 a 12 anos, vamos colocar assim. Fabrício, Isaura é canaricultora. Leôncio quis juntar o casal antes de agosto e ele deu uma navalhada na cara do Leôncio. Boa, essa foi boa, Fabrício. Leôncio é aquele cara impaciente, muito ansioso. Arthur, e a fêmea, tá pronta? Também tá lá nesse vídeo, tá bom? O momento certo para o acasalamento dos canários. Fábio, farinhado 2.0 pode dar para coleiros também? Pode, para coleiros, para exóticos, para piscitacídios, para silvestres de porte pequeno, tá bom? Lili e Henrique, você recomenda deixar os canários se verem sem tampão nas gaiolas? Os machos, sim. Eu, tô falando por mim, gente. Meu canario até um pouquinho grande, então eu posso colocar as fêmeas de um lado e machos de outro sem se verem. Agora tem canario que é pequenininho, acaba que um fica vendo diferente de outro, é difícil, não tem problema. Mas eu prefiro que os machos não vejam as fêmeas quando não estão na reprodução, até para dar aquele segredinho, tá bom? Winde, Samuel, branco com ágata, dá que cor? Dá pé duro, que pode sair meio pintado, manchado, tá bom? Fabrício, Leôncio é o vilão aí na novela que tá doido para dar uns pegas na isaura. Eu tô ligado, Sam, tô ligado, tanto. Leôncio sempre joga um lero-lero na esposa dele, igual ontem, né? Ele bem lá tentando copular isaura quando sua segunda fêmea adentra a gaiola. E quando adentrou, falou que é isso, Leôncio? Ele fala não, eu estava apenas analisando a clorca. O meu pai. Arthur, como saber se o macho tá pronto para cruzar com a fêmea? Assistiu o vídeo no YouTube, Samuel Valentim, o momento certo para o acasalamento dos canários. É isso que você vai saber. Vagner no Freitas, boa noite, Samuel. Tem uma fêmea aqui que botou um ovo de um ovo hoje. Deve acasalar ou melhor esperar colocar em agosto? Fica ao seu critério. Se o macho estiver pronto, se você quiser colocar agora, beleza. Se você quiser esperar agosto, beleza também. Se ela estiver pronta, até lá. Pessoal, vou nessa então. Mais uma live aí, curtinha dessa vez. Um abraço, beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.